Fala galera do vinho, meu nome é Sandro. No vídeo de hoje eu tô lá em Mendonça na bodega Renascer. É uma bodega boutique, que se não tiver indicação é difícil as pessoas irem visitar, mas vale a pena. Fica a dica. Excelente visita, uma excelente degustação, a organização, tudo muito legal. Acho que se as bodegas menores, você acaba tendo mais atenção. Claro que tem umas que são muito pequenas, que também nem são pra visita, né? Mas essa daí, eu vou falar um pouco aí no vídeo sobre esse vinho aqui, ó. Milamore, que é feito no conceito do Amarone. Bem interessante, vinho que eu trouxe a garrafa porque eu achei maravilhoso. E o top da vinícola, tá? Que é o próprio Renascer. Um gran reserva deles, Malbec. Que também, muito bom. Mas o que eu achei mais interessante foi o Milamore, tá? Então, fica aí a dica. Foi lá que eu conheci o último vídeo que eu falei das piscinas, né? De fermentação. Foi lá que eu filmei. Passeamos ali pela vinícola. Ela foi feita por... A família que são donos hoje são chilenos. E tem um vinho branco que eu provei lá também, que vem do Chile. Muito bom também. E o segundo vinho deles, branco, que já é o mais amadeirado, com mais tempo de carvalho. Foi o que eu mais apreciei. Tá bom? Vem comigo. Tchau. Galera do vinho, tô aqui agora na bodega Renascer. Olha que caixa linda aqui de Malbec, Gran Reserva. Olha, uma vinícola boutique. Fizemos a degustação aqui, ó. Desde o branco, Salvion Blanc. Esse vinho é chileno, que a bodega é de uma família chilena. Então é o único vinho que eles trazem do Chile. Aí aqui já um chardonnay com um tempo de carvalho. Maravilhoso. E aqui uma diferença que na vinícola eu vou tirar da luz. Eles fazem esse vinho do mesmo jeito que é feito o Amarone na Itália. Então ele fica um vinho um pouquinho mais doce, porque eles deixam a uva secar antes da fermentação por duas semanas. Então esse Dry Grapes é o jeito de fazer o vinho, pra dar um pouquinho mais de açúcar nele. Porém o teor alcoólico é o mesmo. Fica a dica. Olha, o Gran Reserva é excelente, mas dentro do que a gente conhece. Agora esse daqui eu me encantei. Tá? Não é igual o Amarone, mas o mesmo jeito de fazer, então o paladar fica diferente. E eu vou mostrar também lá as piscinas que eu falei pra vocês, de concreto, onde eles armazenam o vinho que tem lá fora. Vem comigo. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Então, ative as... Vai lá no canal, dê seu like, ative as notificações, faça sua inscrição, ajude amantes do vinho a crescer. Chupa RP, quem manda é a V. Vem comigo. Tchim, tchim. Tchim, tchim.